Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço, piranha Nasceu você, não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Oh! Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado Vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh! Digote na cintura Traficando a noite em tira Os menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira O saltão e a sarra Néuco Fuzila Bantulha Bigode, bigode fininho Pode botar, pode botar, pode botar A rebola tava E faz de um jeito Que nem Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doidinho pra conhecer o seu amor Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom? Vai caralho Que brisa sensacional Vou tentar no teu portal E assim, meu risquibold Tá doidona de black money Só, só, só Sua safada Só terminou do mole Porque eu tô de cor Toda 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 Sem sentimento não se apegue vem fudendo vem curtir só um momento só não vai se apaixonar Então vem por cima se gosta de adrenalina Vou te macetar menina putaria vai rolar Então lança a tremidinha, vai, treme, vai novinha Cabarrit na favela, vai, é um terremoto Que cozinho, que rabão, vai tá, vai tá com a vela Caixa, roxa, cobiçada, rainha, voz do que são Várias posições, a maneira que aprendeu lá no casal Lutaria toda hora, moe, safadeza, dá, dá Se a cara nem liberada, te aquara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala, pagando em rajada Essa mente rala se calou Então não complica, só nos meu amorador Jogando a vida de lado, descendo no fio e ganhou Sabe, faí, tem suas malotas da favela Com gostinho de quero mais Bola pro pai, velho, minha mãe Esse é não, esse é não Fala, 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 minha mãe Esse é não, esse é não Pai Nó soma braba Eu te, eu te pego de frente DJ Pega de lado, toma-se Toma-se, toma-se, toma-se Toma-se, comência de vapo Vapo, 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 vapo Vapo, vapo Vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Eu sou o mestre dos papos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Wear that red until I'm dead, I know that he watch Like my ex bitch, cause she toxic Got this new bitch, now we toxic, can't care, I'll be toxic Let me know, that we'll be toxic Jeantem Eu sou a braba Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma-se Toma sequência de Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Assim você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Pode botar, pode botar, pode botar A rebola tava e faz de um jeito que nem Opa faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra tua Votaria toda hora, amor, safadeza Se a canela é liberada, te aquara é a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a gente quer pular na bala Pagando e rajada Essa bitch rala se calou Então não complica Salve nos halfway Sala nos inablando Joga na vida de lado, descendo tudo geri Me fazer ите Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.